Pois é, foi um rali longo, rápido, os especiais muito rápidos, o piso bom, então em termos técnicos o especial é muito bom, o rali inteiro está muito legal. Nós aqui de novo estamos com algum problema, a gente está achando que agora, que agora não, que desde Pomerode é o tamanho dos pneus. A gente está usando o pneu 185, nossos concorrentes 175, isso deve dar alguma diferença. E está fazendo, nós estamos buscando agora qualquer coisa para tentar andar junto com os ponteiros. E qual foi a maior dificuldade hoje desse trecho? A velocidade é uma coisa que a gente tem que se habituar, desde o começo as especiais são rápidas, então precisa ter confiança no levantamento. Então eu acho que a maior dificuldade dessa prova é fazer um bom levantamento para poder acreditar. Nós felizmente temos, nós estamos andando redondinho só o tempo que não está vindo.